Olá, Tchanan! Tá no ar o fim de papo desta sexta-feira, 2 de agosto, dourada. Dourada graças a Beatriz Souza, preta e mulher. A primeira medalha de ouro brasileira nas Olimpíadas de Paris saiu hoje do judô. Nessa intersecção que a gente faz com o destino Paris, que acabou de entregar a bola, ou nesse caso o tatame, pra gente, tenho a maior satisfação de ir como torcedora, eu sei que vocês estão aqui por causa de futebol, celebrar com vocês um Brasil que a gente não vê na selecinha. Nenhum brasileiro que eu conheça, a não ser que vocês tenham, vocês por favor coloquem aqui no nosso chat, torceu contra nenhum atleta nosso, mesmo que tenha perdido, e muito mais pelos que tenham ganhado. Essa é a mágica da identificação, criada, que a gente consegue criar com gente como a gente, gente que não foge da luta, gente que passa por dificuldade, gente que prefere o esporte, prefere o trabalho, do que depois de um ciclo todo ir descansar antes em Ibiza, porque veja só, vocês não gostam tanto de mim. Nas Olimpíadas da Equidade tivemos hoje também uma daquelas justiças terrenas que a gente tanto gosta, porque aqui não tem santo não. A França dos franceses, das mães angolanas, dos pais nigerianos, acabou de despachar a Argentina nas quartas de final do futebol masculino. A Argentina, sobre vai as unipresentes desde que chegou na França, porque não é em Paris, os jogos de futebol quase todos, tem enfrentado uma hostilidade que os campos de futebol da FIFA, da Comebol, da CBF, da Federação Espanhola, não aplicam. O esporte olímpico mostra, talvez seja a barreira civilizada, a barreira do basta, a barreira do chega, porque não dá homofobia em 2024, não dá xenofobia em 2024, não dá racismo em 2024 e não dá machismo em 2024. A plateia olímpica está dando uma lição, a plateia normalmente do futebol que nós frequentamos, porque no nosso a gente aceita, a gente espera, a gente fica esperando a multa, se vai ter uma punição, se oito meses depois alguém vai fazer alguma coisinha. Pelo menos a plateia da Olimpíada, porque não são todos os argentinos racistas, nem todos os espanhóis racistas, nem todos os torcedores de futebol cretinos como aquele corintiano que fez gracinha com a tragédia do Rio Grande do Sul. Mas os olímpicos têm dado um exemplo que a gente não consegue dar nas nossas arquibancadas caríssimas, ingressos caríssimos, que a gente não consegue dar. No programa de hoje a gente também vai falar do exemplo que a Leila dá ao Corinthians, porque se o Palmeiras dá basta, a interferência das organizadas, isso tem um paralelo completamente diferente do que acontece no Corinthians. Ontem a mancha invadiu e foi tocada do CT. Ontem a Gaviões explicou para o novo diretor de marketing como tem que ser a chegada do time no estádio para que o Corinthians comece a ganhar. A gente vai falar desses assuntos, a gente vai falar também se no final de semana, depois do nosso final de semana, é o Flamengo que vai continuar líder do Campeonato Brasileiro ou é o Botafogo? Essa é a nossa enquete. Vou pedir para o Renato Maurício Prato, que está comigo, o casão, e a Alicia Klein, votar na nossa enquete. Segunda-feira, Renato, o Mengo, que vai jogar com o time reserva, o nosso Melba de Ponte São Paulo amanhã, ainda vai ser o líder do Campeonato Brasileiro? Boa noite. Boa noite, Marília. Boa noite, casão. Boa noite, Alicia. Olha, eu gostaria que continuasse líder, mas eu temo que não. Eu temo que o Botafogo vá assumir essa liderança, ainda que momentânea, já que o Flamengo vai jogar com um time inteiro de reservas. E o São Paulo, o Botafogo, vai enfrentar um adversário muito mais fraco. O Botafogo enfrenta o Atlético Goianiense, o lanterno do campeonato. E o Flamengo enfrenta o São Paulo no Morumbi. O São Paulo poderia até também ter sido obrigado a poupar se ele tivesse um adversário mais difícil na Copa do Brasil. Mas o São Paulo deu sorte no sorteio, lá caiu contra o Goiás e já meteu 2x0 no primeiro jogo. Então, acho muito pouco provável que o Zubeldia mande a campo um time reserva. Pode ser que ele queira tirar um, dois ou três, mas a base do time será do time titular, ao contrário do Flamengo. Embora esse time do Flamengo traga para o jogo, o time reserva do Flamengo, traz para o jogo nomes como Léo Ortiz, como Bruno Henrique, como Gabriel, enfim, Vinha. Vários jogadores importantes que o Flamengo tem no elenco vão jogar. Mas é diferente, né? Uma coisa é você jogar com alguns reservas e alguns titulares, outra coisa é você escalar um time que nunca jogou junto. Esse time nunca jogou junto. Então, sim, o ataque, sim, Gabriel e Bruno Henrique já jogaram juntos muitas vezes, mas não estão no melhor de sua forma. Então, eu acho possível que o Flamengo não ganhe no Morumbi. Acho bem possível. Se eu acho que o Flamengo arrumar um empate no Morumbi, já será um bom resultado. Mas o Botafogo derrotando o Atlético-Goianiense, o Botafogo reassume com certeza a liderança. Mas é bom o Botafogo lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos. Ou seja, mesmo que ele passe agora um pouco, o Flamengo tem ainda três pontos que ele pode se ganhar do Internacional, colocar na sua tabela. Pois é. Alícia, a gente estava aqui antes do programa começar, de olho no jogo da Argentina com a França. A França venceu por 1 a 0, vai enfrentar o Egito na semifinal, uma das semifinais do futebol masculino. E a presença do futebol na Olimpíada, futebol masculino na Olimpíada, às vezes é tratado como um apêndice, uma coisa que não combina muito. Mas esse exemplo específico que vem do futebol, que veio da Copa América, que veio das hostilidades pós-Copa do Mundo, do que o Messi passou no Paris Saint-Germain, porque tinha acontecido na final da Copa do Mundo, a gente vê um desenho daquilo que a gente gostaria de ver no futebol de verdade, no futebol da FIFA, no futebol que não tem restrição de idade. Mas é uma França que dá uma daquelas respostas que dá uma aquecida no coração. E aqui fala alguém que normalmente gosta de torcer pela Argentina, meus filhos gostam de torcer pela Argentina, meu cachorro chama Messi, mas essas desjustiças terrenas são boas, dão uma lição. São uma lição, e uma lição que a Argentina precisava tomar como instituição. como país, porque não foi só uma coisa pontual dos seus atletas, e aí depois vai lá, pede desculpas e está tudo bem. A Argentina, inclusive como país mesmo, como governo, sustentou, apoiou os seus atletas. A torcida argentina já desde então, em mais de uma ocasião, cantou essa música de novo, então assim, dobrou a aposta de aqui vamos ser racistas e transfóbicos e dane-se todo mundo. Então, é muito bom que a França, dentro de casa, possa dar essa resposta, com as torcidas vaiando devidamente a Argentina por esse comportamento, e por não terem se desculpado, de fato, por esse comportamento. E ali, no finalzinho, se a Argentina consegue, teve duas chances ali para empatar no final, seria também uma injustiça técnica aí dentro do jogo, pelo gol anulado da França, que a França fez 2x0 ali no finalzinho, com participação, inclusive de jogadores que o Henrique tinha acabado de colocar em campo, e o VAR chamou e o juiz acabou anulando o gol, dando uma falta, que é aquela falta, você imagina, um lance dentro da área, o jogador argentino, o gol que seria o gol para matar o jogo, num jogo decisivo de Olimpíada, e nem o cara reclamou da falta. Mas o VAR chamou, o juiz acabou anulando, e acabou que terminou 1x0 mesmo, um resultado muito importante. E nas outras quartas de final também, no jogo entre Egito e Paraguai, o Egito avançou vencendo nos pênaltis, com o Gatito Fernandes no gol, inclusive. O Egito que avança pela primeira vez, essa fase também. A gente fala muito do futebol masculino, que não leva os seus melhores atletas, mas para alguns países é muito importante, porque é uma oportunidade de brilhar, e de conseguir ter algum destaque. E a boa notícia, em relação à eliminação da Argentina, fica aí para a torcida do Botafogo, que vai poder receber o Thiago Almada, que foi um dos destaques da Argentina no torneio. Vem, inclusive, evoluindo jogo a jogo, sendo um dos jogadores mais importantes dessa seleção olímpica, mas a justiça aí está feita, e a gente espera que os torcedores argentinos, o governo argentino, parem de dar apoio à racista e manter esse comportamento tão vil que tem sido recorrente. Não é novidade para ninguém, mas está aí a França avançando dentro de casa. É difícil, às vezes, torcer contra o time da casa, porque está aquele clima no estádio também, mas é muito importante diante de todo o cenário, diante do que vem acontecendo no último mês, nas últimas semanas. E grande jogo aí, vamos assistir. Futebol masculino sempre fica meio em segundo plano, mas se der um tempinho na agenda, o pessoal, acho que vai valer a pena ver esse time do Henry seguir na disputa por medalha. Pois é, a França pega, como disse a Alícia, o Egito na segunda-feira, e antes Marrocos e Espanha decidem a outra vaga para a grande final olímpica. Casão, eu vou colocar na tela essa sequência que a gente tem... Opa, aqui deu eco aqui. Essa sequência que a gente teve de acontecimentos pós-Copa América. Então tem o cântico do Enzo Fernandes, que até foi punido pelo Chelsea por causa disso, teve que pedir desculpas. Cântico que foi vazado em uma das lives depois da Argentina ganhar da Colômbia. Põe na tela para mim, porque é uma coisa tão horrorosa, mas esse é o cântico que a torcida reverberou depois e foi endossado pelo governo. Hoje mesmo, a televisão argentina que passa os Jogos Olímpicos antes do jogo começar, colocou a música para animar a partida que podia dar vaga. Não tem revanche em relação a acontecer em 2022, não há comparação no mundo do futebol do que é uma Copa do Mundo, e foi a maior final de Copa do Mundo que eu já vi, França e Argentina na última Copa. Mas, de fato, é um assunto que não morreu durante esse período. Vai fazer um mês já que isso aconteceu e não morreu. Então, a gente teve essa questão da relação política, né, e civilizatória em relação ao que eles fizeram, e também desse time do Anri, que chegou agora à semifinal da Olimpíada. Olá, Alícia, Marília, Renato. Assim, isso aí não passou e não vai passar. Essa música, se podemos chamar assim, agressiva, nojenta, racista, todo tipo de preconceito tem numa pequena letra aí, não vai passar batido. A França não vai esquecer. Eu acho que as pessoas de todos os lugares, principalmente aqui na América do Sul, não vão esquecer essa música, porque foi muito agressivo, gratuita, porque a França, foi uma final argentina e Colômbia, o que tem que ver a França aqui na América do Sul, na Copa América? Foi gratuito, foi uma intenção que não dá para entender qual foi o motivo, o que passou na cabeça desses caras para cantar uma música desse tipo? Casão, essa música é uma música que a torcida já cantou no Catar. Eu sei, mas aqui é... Ela vem de lá. Ela repetiu. Fora não tem nada deles, ela vem de lá. Não, eu estava lá, eu vi, eu estava na final lá, eu vi a música, mas eu estou falando Argentina e Colômbia não tem nada a ver com França e Argentina. Lá eles cantaram essa música absurda, mas era França e Argentina. Aqui, lá nos Estados Unidos, era Argentina e Colômbia. Sabe, foi uma coisa muito feia, muito grosseira, muito nojenta. Você buscar isso para ofender um país que está lá do outro lado, não tem nada a ver com o jogo que está rolando, que rolou ali. E a TV Argentina colocar essa música hoje antes do jogo para motivar o quê? Motivar o racismo? Motivar, agredir um outro país? O governo argentino também carimbou, positivamente, esse tipo de coisa. Não dá para esquecer, ninguém vai esquecer, a França não vai esquecer. E o futebol, a vida é assim, mas como no futebol a gente fica muito mais claro. Como dá a volta? Por que caiu para a Argentina e França hoje? E a França eliminar a Argentina depois de tudo isso que aconteceu? E eu acho que tem muita coisa pela frente para vir também. Muita coisa pela frente, ainda França e Argentina, que vai acontecer, que pode acontecer para frente, não como vingança, mas como colocar as coisas no seu devido lugar. A bola pode colocar as coisas no seu devido lugar, assim como a bola pode também distorcer tudo o que a gente pensa como relacionamento, como umas relações respeitosas. A bola pode fazer tudo isso. hoje a bola trabalhou positivamente, a França ganhou, foi um tapa, esportivo, no racismo, em todo o preconceito que os argentinos tiveram com a França. E mais para frente pode acontecer mais ainda, mais coisas assim. Em relação, qual foi a outra pergunta que você falou? Não, não, era justamente sobre isso. A gente está vendo na tela, só para a gente mostrar para quem está vendo, uma frase do Matetá, que é... Você falou do time do Anri. O time do Anri. Você falou do time do Anri. Essa frase que a gente está vendo na tela, não sei se está vendo aí, Cazão, a Argentina é a última campeã mundial, a gente sempre termina na final. Estamos tocados pelo que aconteceu recentemente, vamos ver o que acontece nas quartas de final. Ele disse isso antes do jogo, ele fez o gol do 1x0. Então, aí, eu torço para o Anri, sabe? O Anri foi um grande jogador, um atacante fantástico, uma técnica, uma inteligência, fez história no Arsenal, fez história em todo lugar que passou. Eu sempre fui um admirador do futebol do Anri, por eu ter sido centroavante, eu gostava de ver o tipo de movimentação que ele tinha, depois que eu parei, obviamente. Então, eu acho que foi... Tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. De um lado, tinha um centroavante habilitoso, técnico, inteligente, do outro lado, o treinador era um marcador que dava carrinho por trás, cotovelada, cuspia no rosto do adversário. De um lado, estava a França, que foi agredida gratuitamente há um mês atrás pela seleção da Argentina. E do outro lado, estavam os argentinos, né? Que tinha gente no jogo hoje, no campo, que estava no ônibus, na cantoria, tinha gente no campo que estava no ônibus da cantoria, depois da Copa América, e que tomaram uma invertida. Então, é assim, eu torci bastante pela França, não por esse motivo, não queria vingança nenhuma, não era por causa disso, mas que eu acho que a minha admiração é muito maior pelo Henry do que é pelo Mascherano.